O empate foi o que nós conseguimos ao longo da partida, mas nós viemos para tentar ganhar. Não é fácil jogar com o Boca, todos sabem da dificuldade que é jogar aqui. O Boca mudou em relação ao ano passado. O Boca é um time mais competitivo do que era o ano passado, um pouco menos técnico, mas muito mais competitivo. E foi um jogo igual. Não foi um grande jogo do ponto de vista técnico, com grandes chances de gol, mas a entrega, a disputa dos jogadores em campo foi 100%. Ao final acabou empatado, acho que um resultado justo. Transfere-se para Belo Horizonte o jogo da volta, em que esse resultado pode ter sido bom e pode não ser, porque o empate com gols dá a classificação para o adversário. Então a gente tem que fazer por onde, vencer a partida de volta, jogar melhor que jogou hoje. Mas hoje foi um jogo muito disputado e a equipe se doou ao inteiro. Então foi um jogo de marcação muito dura que o Boca fez e nós, em contrapartida, também marcamos bem. Tivemos um controle do jogo no primeiro tempo, ficamos mais com a bola e no campo do adversário tivemos a busca do espaço, mas não foi bem aproveitado. O adversário fechou bem. Isso a gente tem que enaltecer. Então foi um jogo para empate mesmo, pelo que as duas equipes produziram. Corrigi o problema. O adversário marcou bem, ele mudou o jeito de jogar, não é a Boca que anos passados jogavam, até o ano passado. Mudaram os jogadores, estão jogando com os jogadores mais jovens, têm uma saúde maior do que tinham, correm mais, lutam mais, disputam. Toda bola, uma pressão incrível em cima da arbitragem, uma pressão incrível. O banco do Boca exerce, os jogadores dentro do campo, só quem está aqui para sentir o tamanho da pressão. E nós soubemos combater todas essas dificuldades e levar para a BH um empate que não é um mau resultado. Nós poderíamos e queríamos ter vencido ou empatado com gols, não deu. Empatou 0x0, não é um mau resultado, não. E jogou pouco esse ano, está uma equipe muito descansada, falta um pouco de ritmo de jogo, ok. Mas eles correram muito. E nós, a gente vem de uma maratona desenfraiada, terça e sábado, quarta e domingo, com viagens. Isso pesa um pouco também, ainda que a gente tenha preservado alguns jogadores. Nós jogamos no sábado, né? E hoje é terça-feira, com uma viagem. Então, é tudo que tem que se pôr na balança. Nós saímos daqui com um empate, que não é um mau resultado. Poderíamos ter saído com um resultado melhor, poderíamos ter saído com um resultado pior. É questão do jogo. O adversário impôs uma forte marcação. Tem uma jogada longa, com os dois pontos, o Pavão por um lado e os dois, né? O Vigia pelo outro, os dois pontos muito efetivos no jogo, dando muito trabalho. O centroavante também, Briasco. E nós fomos eficazes, né? A exceção do gol, que o árbitro tinha que ter anulado já na origem, não teria dado todo aquele problema que deu. Porque foi uma falta muito clara em cima do Natal. Obrigado. Obrigado.